E chegamos, passamos na verdade da metade das cotas aqui da Silvinha, essa motoca topzera, vou dar um 360 aqui se eu não tropeçar, olha só que motoca que você já está concorrendo ou você que ainda não adquiriu seus números está perdendo, olha só, aproveitar até agradecer aqui as pessoas que já estão concorrendo, ficou meio escuro lá né, contra a luz, parabéns, parabéns mesmo pela sua escolha porque se você levar para casa vai levar uma motoca muito especial com certeza, muito legal mesmo, vamos bater um papo na estrada sobre o sorteio aqui da Silvinha que já está no meio, mas não, mais do que no meio, passou um pouquinho de 50% já, eu parabenizo demais você que já está concorrendo aí e agradeço, lógico, mas eu principalmente parabenizo porque você tem muito bom gosto Essa motoca aqui é a nossa décima moto sendo sorteada pelo canal e uma moto especial, muito especial, pelas condições gerais dela O dono, ex-dono né, o Junior, ele tratou dessa motoca aqui de um jeito gente, nossa, de tirar o chapéu, eu que sou, você conhece aí já, muito exigente, minucioso né, com as manutenções, questão de peças originais Eu sou muito chato na verdade nessa parte aí, de cuidar muito das minhas motocas, para que elas estejam sempre assim né, prontas para pegar a estrada, para dar um rolezão, curtir um final de semana rodando de moto, enfim Eu cuido mesmo, e o Junior conseguiu ser mais exigente do que eu, com certeza, porque tudo nela aqui é de primeira, essa customização também muito legal Esse tom marrom aqui, os bancos, manoplas, protetor de tanque, o, como chama isso aqui, porta ferramenta, sissibar, tudo nesse tom, muito legal, muito bonito, combinou muito com ela, na cor prata E não é só estética, e o que é mais legal dessa moto aqui, que além da, da casca, da aparência, é, internamente aqui, os cuidados que ele teve, nossa, foi muito massa, cuidou demais da motoca Ah, o pessoal anda perguntando esse guidom aqui, se é o guidom Vick, não, não é, é parecido só, esse guidom aqui é um guidom inox, é da Harley Davidson, tem aqui embaixo, marcadinho HD É, de uma moto que o Junior teve, trocou, colocou mais alto, e esse que sobrou aqui, veio parar, aqui na Silvinha Ih, caiu com uma luva pra ela, tem uma pegada muito gostosa, muito legal, ah, tem também esses, é uma capa isso aqui, né, um couro que vai aqui na manopla, no mesmo tom, marrom Olha, se você não está ainda participando, convido você a ir lá no site ganharmoto.com.br, escolher seus números Tem bastante ainda, mas já passamos da metade, e eu sei bem o que acontece nessa fase, agora, vira uma correria, e já já acaba E aí começa toda aquela choradeira de novo, que eu não vou falar disso de novo aqui, ah, não vou, mas enfim, você já sabe, você que acompanha o canal conhece bem como que funciona o final Do meio pra frente, geralmente, começa a acontecer isso, todo mundo quer, todo mundo quer, e logo acaba, do dia pra noite acaba, é muito louco isso E aí todo mundo, ah, eu queria tanto participar, poxa, essa moto é minha, meu número, então se é seu número, vai lá, já escolha seu número E já garanta que você estará correndo esse sério risco, de ganhar uma motoca dessa, deixa eu ver aqui, eu tô, não, tô em quinta já, passei e nem vi Ó, é a desfila, eu tô aqui na casquinha da casquinha, 80 por hora, é um motor tão saudável, mas é um motor tão saudável E com esse roncão aqui, dos escapes ACS, é um escape de 2 polegadas e meia, mas é no ponto, ele é um ronco encorpado, é perfeito Então eu te convido mesmo assim, vai lá, já garanta seus números, e não perca essa chance de, de repente, levar pra casa Uma Dragstar 2005, hiper revisada, uma delícia pra rodar, uma delícia mesmo, um seguidão aqui, tem plataformas Ah, tá muito massa a moto, muito massa mesmo Acho que é uma das melhores Dragstar que passaram por aqui, e uma das Top 5 Dragstar que eu já rodei É, com certeza, com certeza, não tenho dúvida disso, que Dragstar, perfeita Pra você que tá querendo uma moto custom, começar de pé direito nesse universo, com uma baita Dragstar Show, deliciosa, ó um roncão, será que dá pra ouvir aqui, vou abrir a viseira, peraí Vamos ver, de repente você consegue ouvir Ó Maravilhoso esse ronco, maravilhoso Ó O que torna mais gostoso ainda, pilotar essa moto, é esse roncão, desse SS, 2 polegadas e meia Perfeito, novinho, um cromo assim, que parece um espelho Ah, top demais, não deixe de participar, ganharmoto.com.br Um forte abraço, muito obrigado pela companhia, e até breve, num próximo vídeo Um forte abraço, muito obrigado pela companhia, e até breve, num próximo vídeo